Manifestantes protestaram em frente ao Congresso Nacional. O motivo? A votação na Câmara do projeto que regulamenta a terceirização dos contratos de trabalho nos setores público e privado. Os deputados já aprovaram o texto base. Na semana que vem, a Câmara deve votar os destaques e o projeto chegará ao Senado. A discussão já chegou. Nós somos contra o projeto que tem como base uma avaliação equivocada do que é que reduz a competitividade do Brasil no mercado internacional. Não é o problema de retirar direito, é o problema de adequar as exigências da modernidade. Durante a semana, o Senado votou duas matérias de grande repercussão. Na terça, os senadores confirmaram as reduções de ICMS concedidas a empresas por governadores sem o aval necessário do Conselho dos Secretários de Fazenda, o COMPAS. O projeto aprovado ainda muda as regras para a concessão dos incentivos fiscais. Os outros dois pontos, que são o projeto de resolução que uniformiza as alíquotas de ICMS e o recurso para o fundo, para a equalização para os estados sobre a uniformização das alíquotas, essas duas questões serão votadas em maio. E na quarta-feira, o plenário votou o novo marco legal da biodiversidade. Ele estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Após ser analisado por cinco comissões temáticas e receber mais de 100 emendas de senadores, o projeto foi aprovado. Ainda restam três destaques para serem votados. O Brasil inaugura uma fase nova. Nós vamos criar mecanismo para o Brasil ser uma grande liderança a partir do uso inteligente, sustentável de sua biodiversidade. Levando em conta o conhecimento das populações tradicionais, respeitando esse conhecimento e pagando. Mas a maior movimentação da semana no Senado foi nas comissões. Seis ministros de Estado estiveram na casa. Arthur Quioro, da Saúde, foi a comissão de assuntos sociais onde defendeu o programa Mais Médicos. Nós podemos dizer efetivamente que nós temos atendimento básico garantido à população brasileira. O ministro Aldo Rebelo veio à comissão de ciência e tecnologia explicar as ações do governo para elevar o investimento em pesquisa científica no país. As plataformas do conhecimento, as isenções tributárias, o financiamento da FINEP, tudo isso é uma tentativa de ir trazendo as empresas. A comissão de infraestrutura ouviu o ministro de Minas e Energia e minimizou o risco de racionamento de energia elétrica neste ano. Segundo Eduardo Braga, a capacidade dos reservatórios está aumentando. Percebam que nós estamos com níveis bem melhores do que entramos em janeiro de 2015. As medidas provisórias 664 e 665 que alteram as regras para concessão de direitos trabalhistas e previdenciários foram amplamente discutidas nesta semana. No esforço concentrado, as comissões mistas que analisam as MPs realizaram cinco audiências públicas. Deputados e senadores ouviram técnicos, especialistas, sindicalistas e trabalhadores, além dos ministros do planejamento e do trabalho. Nós queremos manter a estrutura geral das medidas, que é preciso haver uma adequação nas regras de acesso do seguro-desemprego, do abono salarial e também da previdência. E as alterações em direitos como seguro-desemprego e pensão por morte também foram debatidas na comissão de assuntos econômicos. Os ministros da Previdência e, de novo, do trabalho, explicaram que as MPs 664 e 665 têm o objetivo de corrigir distorções e combater fraudes. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. A pessoa com uma contribuição só pode ter acesso à pensão no teto. Por quê? Porque não existe regra de carência. Foi exatamente o que nós previmos na MP. Nesta semana, duas CPIs se reuniram. A das próteses, que apura denúncias de médicos que teriam recebido propinas para prescrever próteses desnecessárias, e a do HSBC, que investiga a remessa de mais de 7 bilhões de dólares para contas de brasileiros clientes do banco na Suíça. Na semana passada, estivemos com o Procurador-Geral da República, e ele disse que já tinha protocolizado. O embaixador francês nos informou que as autoridades francesas já receberam. E o número de comissões parlamentares de inquérito ainda deve subir. A do assassinato de jovens já foi criada, mas ainda não foi instalada. E o pedido de CPI para investigar um esquema de pagamento de profina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já tem as assinaturas suficientes e aguarda ser lido em plenário. O prejuízo já apurado já ultrapassa os 5 bilhões e 700 milhões de reais. E a estimativa é algo acima de 19 bilhões de reais. E foi assim a semana de trabalhos legislativos do Senado.